O processo de transformação digital em si, ele é um processo muito amplo, né? Quando você fala de... Primeiro ponto importante, assim, transformação digital é para todos os portos de empresa, mas ele se foca em um grupo muito específico e claro de empresas, que são as empresas que têm mais tempo de mercado e são as empresas que são grandes corporações. Porque, naturalmente, as empresas que nascem na nova era, nascem com uma visão já enxuta, elas já têm uma vertente direcionada à mentalidade digital. Então, quando a gente fala do processo de transformação digital, nós estamos falando prioritariamente de grandes empresas, grandes corporações. Se a gente pensar um pouquinho a respeito disso, você vai começar a entender que as grandes corporações têm áreas muito extensas. Cada área tem diversos profissionais, centenas, milhares de profissionais, às vezes. Então, o que acontece quando você tenta transformar uma empresa? Você não consegue. É simplesmente um processo doloroso, complexo, grandioso e que exige um esforço muito grande de várias frentes, várias áreas de negócios trabalhando de maneira integrada para que isso aconteça. Então, quando a gente fala do processo de transformação digital das empresas, na nossa visão, nós não focamos no processo de transformação digital em si. Nós focamos no processo de transformação cultural. Por quê? Porque é através da cultura e através das pessoas que a gente consegue transformar uma empresa e tornar ela mais ou menos digital. Então, esse é um ponto extremamente importante. Outro ponto extremamente importante é que as empresas precisam entender qual é o nível de maturidade que elas possuem dentro do que é a mentalidade digital que ela quer construir para ela. Então, em muitos casos, as empresas possuem silos, ou seja, elas têm uma estratégia digital definida, elas têm um processo definido, algumas têm até um processo de governança definido, mas elas operam em silos, ou seja, cada área tem o seu jeito de fazer digital, o seu jeito de pensar digital, a sua forma de trabalhar digital e o seu entendimento digital. Então, é preciso canalizar todas essas frentes, colocar isso em um patamar único e entender que esses silos, eles têm como se fossem vícios. As pessoas querem se proteger, elas querem manter ali o jeito delas de fazer. E a mentalidade que está aflorando hoje no mercado, que está em evidência hoje, que está nas principais tendências do mercado, é o processo de cocriação. Então, o que significa isso? Significa que as empresas, cada dia a mais, têm que trabalhar numa mentalidade cocriativa e multidisciplinar para poder encontrar soluções de inovação. Se você não trabalhar dessa forma, se você não atuar dessa forma, você não vai conseguir atingir os níveis de inovação necessários para a transformação do seu negócio. E aí, portanto, você vai ter uma dificuldade maior de atingir o processo de transformação digital. Agora, por que o processo de transformação digital é importante? Ou por que a transformação dos negócios são importantes? Porque ele está pautado em uma expectativa, em uma experiência do consumidor. Ou seja, as tecnologias digitais, elas estão alterando drasticamente e de forma muito veloz. A cada minuto que passa, o comportamento do consumidor se altera por conta das tecnologias digitais. Por que isso acontece? Porque ele tem uma experiência nova com uma determinada solução, com uma determinada tecnologia. Aquela experiência é mais satisfatória para ele, atende melhor as expectativas e as necessidades dele. E, tendo essa mudança de experiência, ele automaticamente altera toda a linha de raciocínio dele em relação aos produtos e serviços que estão sendo entregues para ele hoje. E ele quer uma mudança na maneira como essas coisas estão sendo entregues. Então, as empresas mais tradicionais, que têm um modelo de negócios bem definido hoje, começam a sofrer com essa mentalidade. Porque o produto e o serviço, a maneira como ele está se relacionando com esse consumidor, não está adequada à expectativa e necessidade desse consumidor. Então, ela tem que transformar a sua mentalidade, a sua forma de atuar com esse cara. Muitas vezes, essas empresas têm uma certa dificuldade por conta dos filhos. Elas demoram mais para fazer essa movimentação. O que acontece nesse momento? As startups que trabalham em um modelo enxuto, pequenas operações, são centradas na necessidade do consumidor, começam a entender essas necessidades e expectativas desse consumidor e começam a produzir produtos e serviços em torno dessa necessidade. Quando ela atinge um nível de excelência, de solução que atende àquela expectativa, nesse momento ela está gerando disrupção de mercado. Quando ela gera disrupção de mercado, aquele modelo tradicional da empresa, que estava aqui fazendo e forçando o mercado a comprar aquela solução daquela maneira, começa a sofrer pesadamente perda de faturamento, perda de resultados, etc. Se ela não se movimenta rápido nesse momento, a startup toma conta e gera disrupção de mercado. É o que aconteceu com vários segmentos. A gente pode perceber isso com o Airbnb, por exemplo, pode perceber isso com o Netflix, entre outros tantos, o próprio Uber com segmentos de táxis. Então, essas movimentações, a expectativa do consumidor, somado à dificuldade das empresas de se movimentar de forma rápida e ágil, que cause esse processo de transformação digital. Então, acho que esses são os pontos importantes que as empresas têm que entender e começar a pensar de forma diferente. Como elas podem se preparar para isso? Como elas podem se movimentar em direção ao processo de transformação digital? Primeiro, tendo uma conversa muito franca entre os principais executivos da empresa. Não existe transformação cultural sem o apoio, sem o sponsorship do principal executivo da empresa. Ou seja, a transformação digital não está no estrategista de tecnologia, no estrategista de marketing, ou seja lá qual for a área que estiver atuando e tentando puxar o processo de transformação digital das empresas. Em algumas empresas a tecnologia puxa, em outras empresas o marketing puxa, em outras empresas produtos e inovação puxa, depende muito da característica de cada empresa. Mas nenhuma dessas empresas consegue ter a velocidade necessária e atingir um nível de transformação cultural que pegue todos os executivos da empresa e transborde isso para as pontas sem o apoio direto do principal executivo da empresa. Então, a responsabilidade principal do processo de transformação digital e transformação cultural é do CEO da empresa. Ele é o cara que tem que liderar o processo de transformação digital e exigir do seu C-Level, dos seus principais executivos, seja ele um CMO, seja ele um CIO, seja ele um CFO, a necessidade de transformação do negócio e o entendimento do que é o processo de transformação. Uma vez que você tem o sponsorship correto e adequado, o próximo passo é você entender a maturidade que você tem e em cima dessa maturidade identificar o gap no qual você precisa trabalhar. Identificado o gap, você precisa buscar talentos, skills e competências que vão ser supridos para que você possa atingir o nível de maturidade necessário e possa operar a sua estrutura toda e a sua estratégia dentro do processo de transformação digital. Então, bem resumidamente falando, é muito mais complexo que isso, mas bem resumidamente falando, essa é a fotografia principal para o processo de transformação digital. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL